Olá amigos, hoje dia 6 de fevereiro, faltam apenas 15 dias para a nossa campanha e nós temos mais algumas atualizações. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco perguntando se ainda há vagas. Sim, há vagas no coletivo, de barracas e há uma possibilidade de ter vagas ainda no privativo. Nós estamos fazendo toda a logística, colocando as pessoas no seu quarto e já podemos agora ter uma ideia de quantas vagas podemos ter ainda extra, talvez duas, três ou quatro, não sabemos, nos privativos. Se você tiver interesse ainda em ficar em um quarto privado, só você ou só a sua família, no máximo quatro pessoas, entre em contato conosco nesse WhatsApp. Deixe seu nome aqui e nós vamos entrar em contato com você assim que as vagas forem surgindo. Contudo, nós temos apenas mais cinco dias antes que as inscrições se encerrem. Então, se apresse em fazer a sua inscrição já. No dia 11 de fevereiro se encerram as inscrições, porque a instância Árvore da Vida precisa dos números para poder fazer a sua logística de organização, de alimentação para todas as pessoas que vão participar. Uma das perguntas que tem surgido é, para aqueles que vão para os coletivos, os apartamentos coletivos, o que precisa levar? Bom, na inscrição da opção, lá no nosso site campal.terceiroanjo.com, na descrição da opção que você escolheu, descreve o que você precisa levar. Para o coletivo, você precisa levar roupa de banho e cama, contudo, no local do evento, isso não é com a gente, é lá no local, eles alugam por R$ 40,00 o kit, que inclui o jogo de lençol, travesseiro e toalha de banho. Ok, aqui na descrição desse vídeo, eu estou deixando o endereço da Campal, para aqueles que vêm de fora e querem colocar no Google Map ou no AIS, como chegar no local, aqui bem embaixo, mas é muito simples, é só entrar no Google e colocar Estância Árvore da Vida Sumaré São Paulo, e ele te dá toda a localização de como chegar lá. Algumas pessoas que estão vindo de longe, viajando, vêm da Bahia, outras estão vindo do Japão, inclusive, de todos os lugares do mundo, tem muitas pessoas vindo para cá, e algumas não conseguiram o voo que chegue lá exatamente no dia 21, porque o nosso check-in começa no dia 21, às duas da tarde, então algumas pessoas vão chegar antes, um dia antes. Essas pessoas que chegam antes precisam entrar em contato conosco e fazer o seu arranjo, porque a cozinha precisa saber, a hotelaria precisa saber, para poder deixar o seu quarto preparado. tem um custo com relação a isso, você precisa entrar em contato conosco, aqui no nosso WhatsApp, e nos deixar saber se você vai chegar um dia antes, antes do check-in. Algumas pessoas falam, mas talvez eu chegue lá pela manhã, não tem problema. Você pode chegar pela manhã, se a gente tiver tudo preparado, a gente já pode fazer o seu check-in adiantado, mas o check-in começa às duas da tarde. Mais uma vez, nós vamos falar sobre o translado, porque muitas pessoas não assistiram o vídeo e estão em dúvida ainda. Se você chega pelo aeroporto de Guarulhos, existem ônibus lá, da aviação Lira, que traz você até a rodoviária de Campinas. E da rodoviária de Campinas, você pode ligar para esse número aqui na descrição. Através desse número, você pode agendar um translado. Isso é um serviço terceirizado, não é conosco. Você tem que agendar diretamente com eles. Contudo, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para os outros dois vídeos, que falam detalhes sobre o translado. Algumas pessoas querem saber sobre a programação. Nós já atualizamos a página, está lá em campau.terceiroanjo.com Em programação, você vê a programação. Não é a programação detalhada, finalizada, mas é a programação do dia. Algumas pessoas nos perguntam, puxa, mas eu só posso ir por causa do meu trabalho na sexta ou na quinta-feira. Lá não tem a opção para isso. Você compra a opção de passar o sábado. Lá você tem a opção de sábado com refeição e sábado sem refeição. Você pode comprar essa mesma opção para quinta ou para sexta-feira. Se você escolheu a opção de ficar nos prédios coletivos e quer ficar com algum amigo, com algum parente, alguém que você conheça, você precisa entrar em contato conosco nesse WhatsApp para podermos fazer os ajustes. Nós não podemos mudar você de opção, mas podemos fazer os ajustes e colocar você no quarto com amigos ou alguém da sua escolha. Contudo, você precisa passar o nome dessas pessoas para nós podermos localizar e fazer os ajustes. Como falamos em vídeos anteriores, nós sim temos programas para as crianças de 0 a 5 anos e de 6 a 10 anos. São dois grupos separados. Algumas pessoas querem ir para passar apenas o sábado conosco. Não há problema, será um prazer ter você conosco. Contudo, você precisa fazer a sua inscrição, porque no local não é permitida a entrada de ninguém que não tenha a inscrição. Isso é uma política do próprio local da instância Árvore da Vida. Estacionamento. Muitas pessoas têm perguntado, mas eu quero ir com o meu carro. Tem estacionamento? Sim, tem estacionamento e dependendo do prédio que você ficar, tem estacionamento no próprio prédio. Mas nós temos um estacionamento muito grande, que cabe 70 ônibus e cabem muitos carros. Então, não se preocupe com relação ao estacionamento. Para aqueles que vão depender do translado, a nossa sugestão é que quando você agendar o seu translado para ir para a Campal, seja de Campinas, seja de Viracopos, ou seja de Guarulhos, ou de onde quer que seja, que você já agende o seu translado de retorno. Porque no retorno vão ter muitas pessoas, e talvez você pode atrasar um voo, alguma coisa, porque os translados vão estar todos ocupados. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero ter respondido as suas perguntas. Se não, você pode tirar as suas dúvidas lá no Perguntas e Respostas, em nosso site, campal.terceiroanjo.com. Que Deus te abençoe e nos veamos lá. Olá, amigos. Estamos muito emocionados de vir para o Brasil, de estar com vocês no terceiro Anjo Camp meeting em fevereiro. Esperamos ver vocês lá e não esperamos de estar com vocês. Tchau! Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, estou impressionado. Não sei o que você disse, mas espero que as pessoas entendam. Mas em caso de não, eu poderia dizer que, Deus willing, nós vamos estar em Brasil no final de fevereiro de 2024. Então, por favor, subscribe para o site, campal.terceiroiano.com. Não sei se eu pronuncio que eu pronuncio corretamente, mas eu acho que as pessoas vão entender. Mas eu acho que elas vão entender. Obrigado, e se você, hopefully, soon. Muito obrigado. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdahl from Shepherds Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together. Amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together, and I'm excited that we're going to be together in February 2024. So make sure that you sign up here so we can let you know when registration begins. Estamos juntos! Hey, everybody. It's Scotty Meyer from Little Light Studios, and I am excited to return back to Brazil in February. I hope each and every one of you guys will come out to this because there's going to be some amazing speakers. I'm looking forward to the presentations that we're going to hear, and you're going to be, your mind's going to be blown. We got some new content coming, and so we hope that we will see you guys there in February. in Quanto éle noem vim. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm coming to Brazil in February 2024. You can register by clicking the link below, and I look forward to meeting you then. And now we'll see you again. thank you very much. That was awesome. watching you then. I'm going to see you again. You are going to see you again. I'm going to see you then. Obrigado.